E eu que fui conhecer o único hotel em formato de guitarra do mundo. O Seminole Hard Rock Hotel fica em Hollywood, na Flórida. Logo que entra você já vê o cassino com uma infinidade de máquinas de tudo quanto é jeito e é muito grande. Sério. Com a original temática da rédil Hard Rock Hotel Casino quis inovar e chamar a atenção dos roqueiros afetanados e turistas. O hotel tem 137 metros de altura e cerca de 630 quartos com tema de rock e guitarra. Tem objetos e roupas de celebridades. O hotel também tem um bar no topo da Tori, um cassino, uma casa noturna, um restaurante, um spa, uma piscina externa, uma academia aberta 24 horas e estacionamento privativo gratuito. O resort onde o hotel está localizado também tem restaurantes, piscinas, espaços com casas de shows e cabanas. O hotel também aceita animais de estimação ao custo de 100 dólares americanos por estadia. Durante a noite as cordas da guitarra se estendem no céu devido às luzes que iluminam a escuridão da noite. É possível enxergar o show de luzes a quilômetros de distância. As diárias partem de 189 dólares americanos, podem chegar a 519 dólares americanos, dependendo das datas. Diz aí, você se hospedaria aqui?